É uma satisfação convidar a professora doutora Maria Garcia, ela vai proferir a palestra Bioética e Compliance. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, de PESP e professora associada livre docente da PUC-SP, professora de Direito Constitucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional, além de professora de Biodireito, Bioética e Biopolítica do Centro Universitário Assunção e também membro do Comitê de Bioética do HCE-FMOS. Bem-vinda, professora, uma satisfação. Uma boa tarde a todos. Como vocês veem, falaram hoje de muitas coisas, de que eu vou fazer um resumo. A minha palestra faz um resumo do que foi falado aqui. Aqui foi falado de Constituição, foi falado de idosos, então estou representando aqui os idosos, falou-se tanto deles e que estão aumentando a percentagem de idosos na população brasileira. Então, eu digo, uma boa solução é matem os velhinhos. Matem os velhinhos, se estão causando problema. Então, nós temos de pensar em termos muito maiores. Mas falou-se, sobretudo, de ética. Falou-se, sobretudo, de ética. E nós vamos ver que toda essa questão levantada, a questão dos hospitais com excesso de pedidos, excesso de clientela, o HC, por exemplo, é um exemplo disto, as farmacêuticas, os laboratórios farmacêuticos, com intuito de lucro unicamente, o lucro excelente. O dinheiro é muito bom, muito importante, mas não deve ser prioridade. Por outro lado, a classe médica também foi referida aqui. A classe da advocacia também foi referida aqui. E nós vamos ver que tudo o que foi falado vai repontar, afinal, numa questão básica, a questão ética. A questão ética. Viver uma vida eticamente. Então, falando de compliance e ética, eu acredito que vamos resumir um pouquinho o que foi dito nesta manhã. Bioética e compliance. Então, primeiro definir do que se trata. A bioética é uma área do conhecimento que trata da vida e da saúde nas suas relações, do ponto de vista da ética. A vida, a saúde humanas e suas relações. Como a gente vê, na raiz da palavra está o termo ética. E essa questão, essa palavra, sempre estava na área da filosofia. A ética é uma parte do estudo da filosofia. Não se usava muito falar em ética na sociedade brasileira. Ficava uma coisa assim para quem estudasse, quem tivesse certos pensamentos filosóficos e tudo mais. Então, ficou uma palavra distante da sociedade. Acontece que a nossa Constituição Federal, que foi referida hoje também, ela trouxe pela primeira vez para o texto constitucional, a palavra moralidade, a palavra valores éticos. Então, agora, nenhum brasileiro pode desconhecer do que se trata a ética, do que se trata o princípio da moralidade pública, por exemplo, no artigo 37 da Constituição, que cuida da administração pública. E todos aqui estamos em um ambiente de administração pública. Portanto, se a Constituição agasalhou esta palavra, moralidade, ética, o brasileiro não pode desconhecer esta palavra. E vamos trabalhá-la um pouco para ver a sua origem. Ética, etiqué e etikós, vem do grego. Vocês sabem que o português, o idioma português, é formado de dois grandes idiomas antigos, grego e latim. Então, o português, basicamente, é um conjunto de palavras do grego e do latim. Felizmente, não se estuda mais nem o grego, nem o latim. E aí fica muito difícil de conhecer a origem das palavras. Mas a palavra ética, etiqué, ela quer dizer uma simples significação. Correção, correto, caráter. Alguns usam a palavra ética no sentido de caráter. Mas o sentido grego, original, quer dizer correto, correção. O que é uma reta? É a menor distância entre dois pontos. Então, se você tiver, sabe, o que você deveria fazer, em vez de tergiversar, em vez de enrolar, em vez de mentir, vá direto ao ponto. Isto é ético. Isto é ser ético. Direto ao ponto, como se diz, de uma reta. A menor distância entre dois pontos. Então, a ética, ela estuda a moral das condutas humanas em determinadas sociedades. E ela varia. A moral varia de sociedade para sociedade. Há certos costumes dos nossos amigos islâmicos, com referência à mulher, que nós não usamos na sociedade brasileira. Na sociedade islâmica, você tem de levar um lenço nos cabelos. Às vezes, você tem de cobrir o corpo, o rosto. Às vezes, fica apenas os olhos da mulher, porque ela precisa olhar também, ela precisa se conduzir. Mas ela vai completamente coberta. Em casa, não. Ela tem muito conforto. Em geral, a sociedade islâmica é como nós. Gente como nós, nada demais. Mas a moral varia. Então, se você for uma cidade islâmica, por exemplo, como foi uma amiga minha com o marido egípcio, estavam em um restaurante e, a certo momento, ele disse, vamos sair daqui? Eu disse, por quê? Está tão bom, se é que você está sem lenço na cabeça. Estão nos olhando com cara feia. E saíram do restaurante, porque podia ser até agredida. E estava com o marido no restaurante. Isso quer dizer a moral de uma sociedade. Os costumes, a maneira de se comportar, a maneira de se conduzir. E vai variar, como eu disse, de sociedade para sociedade. Mas nós estamos na sociedade ocidental. Então, na sociedade ocidental, nós já temos costumes, modos de ser, modos de pensar, mentalidades que têm uma certa uniformidade. Da Europa para cá. As Américas e a Europa têm o que se chama a moral ocidental. Valores atuando em condutas apreciadas pela sociedade ocidental. E, por exemplo, já que citaram a Constituição, eu cito também o artigo 3º da Constituição Federal, que fala a respeito dos objetivos do Estado brasileiro. Qual é o objetivo? Entre vários outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é o que diz o artigo 3º da nossa Constituição. E para nós termos uma sociedade livre, justa e solidária, é preciso, primeiramente, tratar de certos pontos básicos, que foram tratados também aqui, dos quais eu vou cuidar agora. Primeiramente, trata-se de um fator cultural. A ética, a moral, é um fator cultural. Como disse, o que é cultura? Cultura é um conjunto de costumes, tradições, modos de vestir, modos de comer, roupa, modos de agir, origino, que distinguem determinadas culturas. Então, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura islâmica, que tem certos modos de viver em conjunto e que obedecem a essa cultura. Então, nós vamos encontrar que, na sociedade brasileira, nós temos um problema muito sério com a questão da ética. Vejam agora o exemplo que tivemos nesse evento na Rússia. dois incidentes muito desagradáveis, um deles eu nem sabia, eu li hoje no Jornal da Manhã, com uma mulher, com uma mulher russa, fazendo-a dizer palavras e coisas absolutamente impróprias. E o pior, com uma criança também. Eu não sabia disso, o jornal de hoje é que traz, e que foi também filmado com um garotinho, fazendo-o dizer coisas horríveis em português. Então, isso é muito sério, porque isso é assédio moral, e a Rússia é muito séria. Esse país é muito severo com essa questão. O que aconteceu? De acordo com um artigo hoje de um psiquiatra brasileiro, é que, quando nós estamos em conjunto, ficamos mais corajosos para fazer coisas que não devem ser feitas. E o que aconteceu com esses brasileiros da Rússia, foram pessoas que estavam em grupo e acharam que era uma brincadeira e que repercutiu tão mal no mundo inteiro. Ou seja, o brasileiro causando um vexame desses de nível internacional. E o pior, brasileiros com um grau de conhecimento alto. Não é? Tivemos lá pessoas de nível universitário. Então, vejam como a palavra ética, ela não está muito divulgada no Brasil, na sociedade brasileira. Atitude correta, principalmente na casa dos outros. Então, primeiramente, essa questão é um fator cultural. O homem brasileiro é tão bom ou não como qualquer homem, como ser humano no mundo inteiro. O problema é que a cultura brasileira vai admitir certos modos de agir que são problemas culturais. Nós sabemos disso. O jeitinho brasileiro, famoso, o vexame de atitudes fora do país, costumes, mentalidade brasileira. E por isso que é muito bom que a Constituição tenha consagrado a palavra ética e moralidade no texto constitucional, que somos todos obrigados a tratar disso. E muito bom também que, num evento como este, venhamos tratar de moralidade, de ética e do compliance, que é a ética instalada na organização. Então, hoje, por força da lei anticorrupção, que tem fundamentos na Constituição Federal, introduziu a moral no estudo do direito, que estava separado direito e moral, e na própria administração pública, que nós estamos aqui no órgão da administração pública. O artigo 5º, 10 da Constituição fala em indenização por dano moral. Também a Constituição nunca tratou disso, de dano moral. O que é dano moral? É aquele dano mental, aquele dano sentimental. Algo que fazem a você é aquela dor sentimental, dor interior. É um dano moral. E quando fala da comunicação social, a Constituição brasileira também fala que todos os meios eletrônicos de comunicação devem respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Nada disso está sendo observado no Brasil em termos de comunicação eletrônica. Entram em nossa casa coisas incríveis. Enfim, é outro problema constitucional e dos tribunais do país, por causa do medo da censura. Mas está na Constituição. O respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, também está lá. E tratarmos de moralidade, aqui, agora e hoje, é muito importante. Por quê? A lei anticorrupção de 2013, ela fala da administração pública. E, portanto, nós vamos nos deter agora nesta questão. Estão sob a questão ética todos os atos da administração e todos os servidores públicos, sem exceção. Desde o dirigente até a pessoa mais simples na escala da administração pública. Daí, os debates sobre ética e compliance. Então, compliance é uma palavra inglesa que escreve-se de um jeito e se fala do outro. O único idioma, os idiomas que a gente escreve e fala como escreve, são o latim e o português, porque o inglês e o francês, vocês sabem, são diabólicos, não é? Escreve de um jeito e fala de outro. E compliance se estabeleceu. No idioma português, aqui no Brasil, temos a lei anticorrupção de 2013. E o que quer dizer compliance? O verbo inglês, to comply, quer dizer obedecer, conformar-se, submeter-se. Compliance quer dizer dar cumprimento, obedecer, estar de conformidade com. Com o quê? Com as determinações constitucionais e legais sobre ética, sobre moral. Então, compliance é colocar uma organização, uma empresa, sob as determinações legais, de conformidade com a legislação, de conformidade com a lei anticorrupção. O que está sendo feito hoje nesta instituição. Interessante só uma olhadinha sobre as origens do compliance. É uma coisa bem recente, vai aparecer em língua inglesa, nos Estados Unidos, em dezembro de 77. Uma lei contra a corrupção foi assinada depois de uma investigação. revelar que centenas de companhias privadas norte-americanas pagavam propina para membros do governo de outros países para fechar contratos de fornecimento. Já ouvimos essa história. Já ouvimos essa história. Companhias que pagam propinas para os funcionários governamentais para aprovar os contratos de fornecimento. Então, criaram agências, agências de proteção do meio ambiente, agências de proteção na administração pública. Portanto, em dezembro de 1977, é que surge a primeira lei anticorrupção nos Estados Unidos. A nossa lei é de 2013, e o decreto que regulamenta essa lei, ele diz o seguinte, aqui no artigo 41, diz assim, para fins ou disposto neste decreto, programa de integridade, que é o que está sendo feito, consiste, no âmbito da pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas, diretrizes, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Portanto, a denúncia de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional e estrangeira. Então, temos aí lei e devemos segui-la. E o que essa lei vai dispor? Alguns itens muito importantes que vamos discutir já. Porque depois que veio a lei, nós, 12.846 de 2013, nós vamos notar que, fora da administração pública, também as empresas estão preocupadas com a questão do compliance, da empresa ficar de conformidade com a Constituição e as leis, de conformidade com o direito e a ética. E vemos aqui um evento no Estadão, agora em junho, em junho deste mês, compliance. A ética e o compliance nas empresas são hoje condições para sobrevivência nos negócios. Mas quais são as práticas mais difundidas no mundo e como implantá-las? Então, desafios do compliance no Brasil e papel da sociedade no combate à corrupção. Então, como vocês veem, as empresas, fora, portanto, da administração pública, também estão muito preocupadas com a questão do compliance. Vemos aí o jornal Estadão fazendo eventos a respeito disso e vários outros jornais. E por quê? Qual é o interesse? Eles dizem, esses eventos expõem os códigos de ética e respeito à vida, à integridade, verdade, equidade, transparência, legalidade, entre outros, estabelecendo compromissos de conduta para preservá-los no dia a dia da empresa. Então, vejam vocês que o assunto se estende e está pegando realmente toda a sociedade brasileira. Os desvios do compliance, nós vimos problemas culturais que somente desaparecem com a educação. Educação é outro assunto que foi, junto à saúde, que foi levantado aqui, é outro problema brasileiro. Não é falta, às vezes, de recursos. Faço parte de um núcleo de pesquisa da PUC, exatamente para estudo da educação. Porque o conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta. A palavra educação no Brasil é muito interessante, porque a maior parte das pessoas, quando se fala em educação, pensam em bons modos. E, sim, educação também são bons modos. Educação pessoal, educação social, mas a educação é o caminho do conhecimento, o acesso à ciência. Somente a educação é que pode levar as escolas, é que podem levar escolas de professores que levam ao caminho do conhecimento. E o conhecimento, diz o André Gide, o grande escritor francês, liberta, somente o conhecimento liberta. Aquele pobre, muito pobre, aquele menino, aquela menina que estão na periferia, com o conhecimento, ele sai daquela miséria material. Aquele menino rico, que é burrinho, mal criado, com o conhecimento, ele vai sair também do seu fosso pessoal. Então, a educação é algo demasiado importante, muito importante. Vejam vocês um país que venceu ontem, uma partida Coreia do Sul, venceu ontem uma partida, não sei contra quem, porque não sigo muito futebol, sei que venceu. Coreia do Sul é um país extraordinário, que é um país pobre, do ponto de vista econômico, como o Brasil, nem se compara ao Brasil, mas investiu bastante na educação. Então, ali não tem criança sem escola, não tem menino ou menina sem ensino superior. O Brasil, o desembargador doutor Abrão, que esteve aqui, ele falou mal do artigo 196 da Constituição, que diz, a saúde é direito de todos, e dever do Estado. E realmente é, o Estado existe para isso, é para dar saúde e educação. No nosso caso, é o artigo 205 da Constituição. Diz, todos têm direito à educação, que é dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, para a pessoa alcançar o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, é que leva ao exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Essa é a importância da educação, que muito brasileiro não conhece. Permite exercer a cidadania, que nós também desconhecemos o que é, valeria um dia uma palestra sobre isso, e qualificar a pessoa para o trabalho. Portanto, a educação liberta. A educação é o caminho da liberdade. E nós não temos, não damos a importância que devemos dar à educação no Brasil. Então, mudança cultural desses brasileiros que nos deram essa vergonha em outro país, só se cura com o acesso ao conhecimento, de conhecerem o que é a ética e o que é um comportamento correto em sociedade. É a ética quer dizer apenas isso, correção, comportamento em sociedade. O papel da sociedade no combate à corrupção. Então, a palavra que se pode opor à ética seria a palavra corrupção. É uma palavra que, em latim, corrupcio, quer dizer coisa estragada. Uma coisa estragada, a corrupção vem do latim corrupcio, é uma coisa estragada. E nós, aqui no Brasil, estudamos desde a corrupção do Estado até a corrupção da sociedade. Corrupção do Estado é um autor norte-americano que eu uso muito também nas minhas aulas e que ele explica como e quando o Estado se corrompe. Felizmente, não vamos tratar disso, é só ler o jornal de amanhã, você vai ver como o Estado se corrompe. É evidente que se o Estado é o nosso espelho, porque as pessoas públicas, as pessoas que ocupam os lugares de proeminência no Estado, são os nossos espelhos. Vamos olhar para baixo? Nós vamos olhar para cima. E hoje, realmente, eu tenho muita pena, eu leciono em faculdade, lido muito com jovens, adoro jovens, e percebo que eles não têm modelos, modelos para seguirem na vida. Quem nós temos hoje por modelo? Me apontem aí, por favor. Temos modelos, não é? A minha geração tinha modelos. Enfim, eu estou na idade que falava do meu tempo, não vou falar disso. Chega uma hora que eu comece a falar do meu tempo. Desconfia, viu? Então, o papel da sociedade no combate à corrupção. Quem é a sociedade? Somos nós. Somos nós. Seja você o primeiro a tomar atitudes éticas. É muito mais barato ser ético, garanto a vocês. Não dá dor. Os aborrecimentos sempre vêm, mesmo que você não queira. Imagine se não tiver atitudes éticas. E hoje nós vimos aqui papel dos grandes laboratórios, papel dos médicos, papel dos advogados, nesta questão ética. Ninguém melhor do que o desembargador doutor Abrão para falar disso, porque lida diariamente com os processos da questão da vida e da saúde. Então, eu gostei demais da palestra dele, porque ele teve a coragem de denunciar estas questões. O nosso entidade, aqui o nosso HC, já cuidou de fazer um código de ética que foi distribuído e, naturalmente, deve ser seguido. O que fazer, então, com referência ao compliance? Que é uma questão ética, como vocês viram. Se falou de ética muito nesta manhã, e eu fiquei muito feliz por causa disso. O que fazer, então? O Estado e a sociedade. A sociedade somos nós. É preciso de ter programas constantes. Aqui tem uma série de itens, tirado de um livro, exatamente sobre compliance e integridade nas organizações. E nós vamos ver aqui que as organizações sociais compreendem a família, a escola, o trabalho. Nós estamos falando do trabalho, nos órgãos de trabalho. Então, aqui estabelece o seguinte, é preciso manter constantemente o quê? Um código de condutas, políticas e procedimento. Políticas públicas. O que são políticas públicas? O superintendente do HC vem, no começo do ano, e diz neste ano nós vamos trabalhar nisto, nisto e nisto. São políticas públicas, objetivos da instituição, com prazo, com medidas, isso são políticas públicas. Então, código de condutas, políticas e procedimento. Isso o HC já tem. Uma estrutura própria para acompanhar o cumprimento deste código de ética. Monitoramento e auditoria. É preciso monitoramento, quem se fica incumbido disto, e auditoria, que é, de tanto em tanto, fazer um levantamento, fazer um estudo sobre a situação dentro da organização. É preciso estabelecer um canal de denúncias e infrações. Um canal onde você possa denunciar, onde você possa perguntar, se informar constantemente, permanentemente. E é preciso também um reforço constante. É o que eu chamo de educação continuada. Em outras atividades fora da faculdade, tenho sido chamada em empresas para certos cursos de relações humanas na organização. Como que no trabalho nós nos relacionamos? Como nos relacionarmos no trabalho? Pessoas estranhas que se veem dentro de um ambiente de trabalho, têm de conviver 24 horas, digamos, porque você vai para casa pensando no trabalho e vice-versa. E como que essas pessoas vão se relacionar de uma maneira satisfatória, construtiva para todos. Então, há matérias, relações humanas nas organizações. Família, escola, trabalho. E é preciso um reforço constante neste sentido. Cursos, debates, reuniões dentro do ambiente de trabalho. Esse é um problema muito sério. Eu cheguei a dar cursos no meu ambiente de trabalho, na procuradoria. E quando mudou a direção, mudou a superintendência, o superintendente chamou-me lá embaixo, no gabinete, que era lá embaixo, e falou-me, eu soube que a senhora dá cursos aqui duas vezes por semana, de manhã, durante o expediente. Evidente, sem prejuízo para o trabalho. Evidente, isso não poderia acontecer. Sim, senhor. Olha, se a senhora quiser continuar, a senhora pode dar esses cursos à noite. Eu disse, boa noite, não posso, porque eu mesmo já estou fazendo pós-graduação e não seria possível. Esses cursos terminaram. Que cursos? Relações humanas, autoconhecimento, comunicação, que eu aprendi lá fora, patrocinado pelo Estado. Eu achei que era interessante transmitir para meus colegas de procuradoria. E, realmente, havia até uma disputa para assistir às aulas de manhã, sem prejuízo para o trabalho. E as pessoas depois perguntavam, qual vai ter curso? Eu quero fazer curso. Enfim, aquilo terminou. Porque um dos superintendentes entendeu que, dentro do ambiente de trabalho, isso não poderia ser feito. Pois bem, eu e dois colegas dessa formação, fomos convidados pela Goodyear, faz tempo. Fomos convidados pela Goodyear para dar esse curso de relações humanas, durante uma semana, num hotel em Atibaia, com um grande pagamento, recebemos um pagamento muito bom, e ainda um vale de R$ 1.500,00 para gastar no hotel. Você queria tomar um uísque? Eu comprei uma bolsa e um par de sapatos muito lindos, que tenho até hoje. Ok? Vejam, a Goodyear, uma companhia privada, que achou que devia investir nos seus funcionários. Porque você, investindo nos seus funcionários, eles vão trabalhar melhor. Primeiro, porque eles se veem objeto de atenção da empresa. Depois, porque o que eles aprendem ali, possivelmente, vão aplicar lá no seu local de trabalho. De modo que vejam, uma empresa gastando essa nota que gastou, quem que participou do estudo? Diretores e chefes de sessão. E nós éramos três técnicos, dando cursos ali. Curso, como eu disse, Relações Humanas no Trabalho, Psicologia Social, Empatia, Emoções, Razão, Emoções. Trabalhando a pessoa humana, que foi falado aqui pelo doutor Felipe, muito bem. Trabalhar o ser humano, invista no ser humano. É a coisa mais importante que tem. O ser humano, ele pode responder muito bem. Então, tem de haver um reforço constante de educação continuada. E depois tem que aplicar a disciplina. Porque, evidentemente, se houver denúncia de desvios, de atitudes incorretas, tende a haver pessoas habilitadas que conversem com esses funcionários. Enfim, é delicadíssimo, é uma questão muito delicada, mas a lei veio aí para ficar. E o HC não pode ignorar esse mandamento legal. Por isso que houve já a elaboração de um código de ética. Ele precisa ser obedecido. Mas o reforço constante é muito importante. De tanto em tanto, reuniões, debates sobre o código de ética. Aí as coisas afluem e, às vezes, nem é preciso denúncia. Porque se você denuncia uma atitude de público, sem apontar o dedo para o autor ou para a autora, vai servir de lição muito melhor, às vezes, do que fazer uma denúncia. Na medida que você mostra, olha, pode acontecer isso, acontecer aquilo. Um desvio de função, receber propinas, por exemplo. Eu fui procuradora do Estado e tive um conflito ético muito grande. Não tinha código de ética na época. Uma senhora veio que era da carteira predial, ela estava comprando imóvel pelo Estado e eu estava com o processo dela na minha mesa. Uma senhora do interior tinha vindo para saber como estava o caso dela. Então, eu estava na minha mesa, atendi, e ela me trouxe um par de meias. O que eu devia fazer? Aceitar ou recusar? Aceitar. Como é que eu ia recusar? Como é que ela podia se sentir? Como é que ela podia se sentir? Não é verdade? Não. Não podia recusar. Então, isso é coisa que vai acontecer muito na nossa vida pública, na nossa vida administrativa. Aí é que entra a ética, que foi tão falada hoje. E o que é ética? É um equilíbrio de conduta. Se você ver uma pessoa simples que te traz um presente, é o que ela pode dar? Aceite-o. Claro que sim, com entusiasmo, com gratidão, sincera, evidentemente. Então, você que vai ter de pesar. Tudo o que foi falado hoje aqui, com o código de ética, com o compliance, que é a instituição está de acordo com a lei anticorrupção, a lei de 12.846, de 2013, isso vai repartir em você, em você, em você. Porque é você que representa o HC, naquela hora, naquele guichê. Você que representa o HC. Então, isso é importantíssimo. Uma vez, também, falando palestra na Secretaria da Fazenda, terminando, eu uso muito um autor norte-americano, Ernest Griffith, que escreve sobre administração pública, o que é um pouco diferente nos Estados Unidos. Mas, ele diz uma coisa maravilhosa. A pessoa mais importante do HC é você. Não é o... Ele está aqui? Não é o... Por favor, hein? Não vão me dedurar. É o Griffith que diz. Vamos dizer, não é o presidente da República, não é o desembargador que esteve aqui, não sou eu, é você, que é você que faz a máquina andar. É você que faz a máquina andar. A pessoa que carrega os processos, a pessoa que está no elevador, como aquela que está dirigindo, são as mais importantes da organização, porque elas é que fazem a máquina andar. Então, você, no guichê, por exemplo, aqui no HC, pessoas tão necessitadas, que aparecem doentes, pobres, necessitadas, não é? Tem aquela empatia. Empatia quer dizer colocar-se no lugar do outro. Empatos. Estar no lugar do outro. Então, basicamente, queridos, educação continuada. Educação continuada. As firmas, empresas e estrangeiras investem na pessoa. Educação continuada dentro do ambiente do trabalho, de uma maneira ordenada, sem prejuízo do serviço. Divulgação e discussão do código de condutas. Então, esse código que foi feito aqui no HC, deve ser divulgado, deve ser discutido em reuniões, pequenas, grandes, enfim, no próprio setor de trabalho. Há muitas maneiras de fazer a divulgação. E, por fim, ações concretas, com referência a atitudes éticas na organização. Ações concretas. Que você seja a pessoa que viva bem com o seu travesseiro. Quando você deita, você conversa com você, não é? Então, que seja um papo muito gostoso. Muito bem, Simone. Você trabalhou bem. Durma bem. Boa noite. mexendo com você. É um prazer. Então, vamos lá. Os valores da ética e da integridade tratados, compreendidos e difundidos em todos os níveis da organização. Em outros termos, seja você a primeira pessoa a cumprir o código de ética para benefício da organização. Porque, realmente, é a pessoa mais importante da organização. são os seus funcionários. A organização em si não sente, não fala, não vê. É somente você que pode atuar dessa maneira extraordinária. Vale a pena. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.